Fala galera, beleza? Bom, estamos aqui dentro do Focão e eu vou mostrar para vocês aqui alguns detalhes da suspensão A que algumas pessoas me pediram e me mandaram no WhatsApp, aliás, no WhatsApp não, no Instagram. Algumas pessoas também mandaram no WhatsApp, pessoal do grupo do Focus e também me mandaram algumas perguntas aqui também no último vídeo que a gente postou, tá? A gente botou a suspensão lá na HZ-Mac, mostrou alguns detalhes e algumas pessoas fizeram algumas perguntas com relação à questão da suspensão traseira do Focus e alguns detalhes da suspensão, beleza? Então assiste esse vídeo até o final, deixa o like, se tiver mais alguma dúvida, deixe aí nos comentários aí e vamos embora para o vídeo. Bom galera, está aqui o Focão, a altura que a gente mais roda é essa daqui, tá? Muita gente tem dúvida, ah, vale a pena para uma suspensão, ah, dá trabalho, não dá trabalho, vou mostrar tudo para vocês nesse vídeo aqui, para a minha experiência aqui de mais ou menos uma semana que eu estou com o carro, beleza? Bom, essa suspensão é uma suspensãozinha usada, né, uma Castorzinha 8mm, tá? Né, aquela, a Ride, né, da Castor, certo? Isso aqui é o controlezinho, beleza? Vou mostrar o porta-mala para vocês também, beleza? A gente colocou lá na HZ-Mac, suspensões, devem deixar aí o link aí na descrição do vídeo aí, beleza? Do Instagram deles, e é o seguinte pessoal, é, já estava fazendo 3 dias que o carro está nessa altura, certo? E ele não move, certo? Está dormindo, rodando, é, sem descer, sem subir, nessa altura, beleza? Então, ou seja, se você tiver um, querer um carro que quer rodar no dia a dia, que é o meu caso aqui, roda no dia a dia. E você quiser um carro para você poder rodar na suspensão A e fica com receio de vazar, bom, até agora não vazou, beleza? Nos primeiros dias a gente, né, desce um pouquinho, sobe um pouquinho, até a gente acostumar a uma altura legal, né? Essa que é a altura, é a altura ideal para rodar, entendeu? Ele roda mais ou menos no mesmo conforto de uma mola esportiva, beleza? Não bate e tudo mais, ele é um pouco durinho, mas ele roda, né, é, tranquilo, dá para rodar no dia a dia. E aqui no controle, pessoal, vou mostrar para vocês aqui, uma dúvida que me perguntaram aqui, ó. Vou subir a suspensão traseira toda aqui para vocês poderem ver aqui, ó. Né, essa aqui é a altura máxima, a altura máxima é praticamente original, tá, pessoal? Então, a suspensão traseira, pessoal, as bolsas que a gente colocou aqui atrás, elas são bolsas cônicas, tá? Então, é, muita gente pergunta, pô, Bruno, como é que é a bolsa traseira? Então, a bolsa traseira, pessoal, ela tem uns anéis aqui nessa parte de baixo aqui, ó. Tá vendo onde tem um anel de baixo? E tem um anel embaixo, e tem um anel lá em cima. Pra quê, pessoal? Pra quando a bolsa descer, ó, o que acontece? A bolsa, ela não dobra, entendeu? E se ela dobra, ela dobra de uma forma uniforme. Pra quê? Pra ela não pegar na balança traseira. Foi mal barulho aí, pessoal. Claro que eu tô gravando na rua. Pra ela poder não pegar na balança traseira, certo? E se você andar muito baixo, ela não desgastar a bolsa, entendeu? Então, seja, tá vendo, ó? Ela dá uma dobradinha, mas é uma dobradinha por cima da própria bolsa mesmo, entendeu? Ela não dobra por dentro. Pra não mastigar, entendeu? Então, essa é uma dúvida que me perguntaram aí. Entendeu? Então, são dois anéis que coloca em cima, um anel que coloca aí embaixo. Certo? Pra poder a bolsa não ter contato direto com a balança. Na hora dela dobrar, certo? Pessoal, outra coisa que me falaram que não é recomendado, principalmente no Ford Focus, é usar bolsas retas, tá? Então, ou seja, usar bolsas cônicas. As bolsas cônicas, elas são mais confortáveis. Beleza? Aqui ela engole bastante ali, ó, na frente também, ó. Aqui na frente, pessoal. Ela tem uma particularidade que é o seguinte. É... Esse carro aqui, ele usa bieleta, certo? Todo carro tem uma bieleta, né? Só que o que acontece? A bieleta do Focus, ela atrapalha um pouquinho a descer. E um pouco a subir. Certo? Só que aquela coisa, se eu for tirar a bieleta aqui, beleza, vai subir mais, vai descer mais. Só que a direção vai ter um... Fica, né, com a barra estabilizadora da direção, ela fica meio solta e fica meio esquisito de andar. Beleza? Então, fica nessa limitação aqui, na altura. Mas eu acho que desce legal também, isso aqui, ó. Né, não engole tudo, mas... Fica aqui na altura legal também. Então, ou seja, muita gente, pra poder descer mais, subir mais, tira a bieleta do carro. Eu preferi manter a bieleta aqui. Fechou? E... Fica a traseira. Certo? O controle, pessoal. Como eu já te mostrado, eu te falo no vídeo anterior, ele tem a configuração de altura aqui, nesses três alturas aqui. Tem como você mexer individualmente, né, em cada roda. Tem como subir uma roda e a outra ficar baixa. Tipo, o carro ficar, né, assim, meio torto. O pessoal gosta de brincar com isso aí, certo? Mas isso aí, por exemplo, funciona mais na suspensão mais rápida. Aqui, como é uma suspensão mais lentinha, né, então não dá pra dar aquela brincada não. Aqui é mais pra poder subir e descer ali tranquilo, estacionado, andar um pouquinho baixo no final de semana e arrumar uma altura de rodagem e não ter problema com vazamento, tá, pessoal? Vou mostrar aqui pra vocês o porta-mala. O porta-mala tá meio bagunçado, pessoal, porque o porta-mala vai ser o próximo projeto que a gente vai fazer aqui, tá? Que a gente vai até gravar aqui pro canal. Então, aqui, ó, né, o cilindro, o compressor e o bloquinho, né, bloquinho de oito, certo? As mangueiras PUs, beleza? E qual que é o nosso projeto aqui? A gente vai tirar essa caixa daqui, vai fazer uma caixa no canto de cá, certo? E botar um porta-módulo aqui, talvez a gente até troca esse pirâmide, pega um modo um pouquinho mais moderno e bota o módulo aqui e deixar centralizado o cilindro com compressor no fundo e aí vai ter todo ainda um espaço no porta-mala pra gente poder usar, né, que esse porta-mala é bem grande. Então, a gente tá com umas bagunças aí, uns negócios, mas a gente vai arrumar isso aqui e eu vou mostrar pra vocês o antes e o depois e também a parte do processo que a gente vai tá fazendo isso aqui, que a gente vai fazer na nossa oficina aqui do Ajeto Garage, esse porta-mala mais personalizado, beleza? Aqui dentro, pessoal, a gente tem uma chavezinha de tic-tac aqui, tá? Igual o Jonas explicou no primeiro vídeo, ele fez a instalação elétrica sem usar adjuntor de casa. Como o cilindro já tá um pouco vazio aqui, então vamos ligar a chavezinha e aí o compressor vai tá ativo ali, certo? E aí o pressostato, o que ele faz? Quando o compressor tá cheio, ele desarma automaticamente, beleza? O meu pressostato não tá legal, tá, pessoal? Eu vou ter que trocar o pressostato, porque uma hora o compressor enche, eu sinto que o compressor mudou um pouco o barulho e eu já desligo, né? Coisa de você comprar kit usado, tá, pessoal? Mas, por enquanto, até agora ainda tá valendo a pena, tá, pessoal? A questão do kit usado, porque eu fiz uma troca com alguns serviços aqui na oficina, então por enquanto ainda tá valendo a pena. Então o compressor aqui enchendo, né? Aqui, por exemplo, eu uso muito a altura 2, aqui do controle. Então aqui a altura 2, ó, eu aperto aqui. Deixa eu ver aqui, acho que essa pilha desse controle também não tá muito boa, não. Aí não tá acendendo a luzinha, tem que trocar a bateria dele. Ele acende a luzinha. Quando acende a luzinha aqui, ele foi. Coisa de kit usado, tá, pessoal? Mas, por exemplo, vamos supor que você... O seu controle tá com a boa bateria, você até perdeu o seu controle, pessoal. Você pode usar o aplicativo, tá? Eu vou deixar o link aqui do pessoal da Castor, tá, pessoal? Que tem um link aqui perfeito aqui como é que explica a questão do uso do aplicativo, tá certo? Vou entrar aqui pra dentro de novo aqui. E o aplicativo é bem top, tá, pessoal? Tem como você configurar essas alturas todinhas aqui. Lá eu não vou explicar o passo a passo aqui porque... Aí, ó, funcionou. Aí subiu. Aí vai, sobe todo. Aí ele desce com a altura pré-configurada, tá, pessoal? No caso, a altura 2 aqui, ó. Aí, ó, tá vendo? Então, essa aqui é uma altura pra andar abaixo. Ele anda nessa altura aqui, tá, pessoal? Só que aí... Beleza. Pra andar nessa altura aqui, arrasta, quebra-mola e tudo mais. Aí é o que eu faço. E ainda vou configurar essa altura 3, que é essa altura aqui, ó. Onde a traseira fica mais ou menos nessa altura aqui, ó. Vamos ver se o controle vai agora. É, o controle tá com uma dificuldade danada, pessoal. Vou botar uma pilhinha aqui dentro depois. Eu ia botar mais ou menos na altura que a gente começou o vídeo aqui. Mas tá bom. É botar naquela altura que a gente começou o vídeo. O compressor já desliguei aqui. Aí. Aqui dentro ele funciona legal. É questão da pilha mesmo. Então, a traseira eu deixo mais ou menos nessa altura aqui, ó, pessoal. Tá vendo? Ele tava aqui, certo? Ele anda nessa altura. Aí eu deixo mais ou menos aqui, ó. Certo? Ah, tá alto. Beleza, mas... É a altura que a gente... Que a gente usa aqui pra poder não ficar arrastando e quebra-mola. Onde eu moro tem muito quebra-mola, tá, pessoal? Aí a frente, ela sobe toda aqui. Aí eu dou uns dois kikizinhos aqui, ó. Essa altura aqui tá ideal. Certo? Aí eu deixo nessa altura, pessoal. A última vez eu deixei aí três dias. Tá completando o terceiro dia hoje. Sem mexer. Sem baixar. Sem vazar. Nem nada. Beleza? Kitzinho. Zero manutenção. Igual eu tô te falando. Essas questões do kit usado. Que às vezes uma coisinha ou outra não tá legal. Que você tem que ajeitar. Então você tem que fazer o cálculo. Entendeu? Do que não tá bom. Certo? De repente pedir um desconto de quem você tá comprando. E você ir lá. E... É... De repente separar uma grana a mais pra você fazer... A questão dos investimentos aí. Aqui hoje teve outros gastos aqui, mas... Foram gastos pra própria segurança mesmo do carro. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Vou deixar o link aqui da Castor, tá, pessoal? De como é... Passa a passo. Sete pra configurar o controle no aplicativo. Como usar o aplicativo. Como usar o controle. E é isso aí. Se tiver mais alguma dúvida, depois a gente vai gravar vídeo rodando e tudo mais. Então eu vou deixar o link aqui embaixo. Do canal da Castor. Se vocês aqui do YouTube. E o link das redes sociais da HZMEC. Aqui de Brasília. Se você for de Brasília e quiser. E de repente ir lá fazer orçamento com eles. Eles são tops. Entendeu? Fizeram tudo direitinho. Instalação elétrica ficou perfeita. Isolamento das bolsas. As mangueiras. Tudo perfeitinho. Zero vazamento. E é isso aí. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.